E aí galera, beleza? Tô aqui no restaurante Tradição Gaúcha, Tradição Gaúcha, sou obrigado a filmar, ó esses dois golzinhos quadrados, que coisa linda galera, que coisa linda esses dois golzinhos quadrados, vou tentar não mostrar a placa pra não merda, mas ó que top zero golzinho quadrado, ó o zarinho do golzinho, que cuidado, ó os outros que é orbital ali atrás, golzeira cara, ó a lata desse gol, lata top, tem carro novo aí que não tem essa lata aí cara, meu amigo, não tem essa pintura vasculante aqui ó, ó a golzeira quadrada dos parceiros aí meu amigo, nossa rotinha orbital ó, coisa linda, rotinha orbital, eu adoro essas rodas no gol, fica top pra caralho, só que essa é pequena ainda a roda pelo jeito, não um aro muito grande, mas é top galera, duas golzeira top É mesmo, é? É muita melodia, nossa cara, maquinada galera, é meu amiguinho, não mexe com eles não, não mexe com essas golzeirinhas aí não meu querido, que aí tem pressão, aqui tem pressão, lindo, lindo, golzeira da galera aí, nossa, caralho o maluco é brabo, porra! Tchau! Tchau!